Minha história começou lá na Vila da Areia Meu pai, o casa e caga e selou um abiju em mim Eles não sabem o que ser o dia da vida inteira Me tornou um de churi no dia que eu nasci Minha mãe disse que ia me proteger Mas no final eu acabei ficando só No dia que o mar me fez o amor conhecer Mas no dia alguém tentou me atacar sem dó Eu não sei o que é o amor Eu só conheço a dor Todos me odeiam só porque eu nasci assim Eu não conheço o amor